o pessoal fazer o vídeo aqui a bolha alta para bmw f800 chegou pelo correio aliexpress tá fazer um vídeo e mostrar ela para vocês um boxe aquela dica galera vai desmanchar a embalagem olha bem tá para não correr o risco de jogar fora os parafusos aí vem com os parafusos junto aí nesse papel aqui com isopor tá aí galera olha que bacana o acabamento me surpreendeu é difícil você comprar porque as avaliações lá você não consegue ter pessoal fala que ela é muito mole né mas eu acho que não é bem firme mesmo eu vou instalar ela e vou mostrar para vocês depois tá comprei até o suporte da de ventre para pôr nela e depois eu vou mostrar para vocês valeu e olha aí pessoal é legal é bem bacana eu recomendo